Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ernesto Reis, sou da Liote Água Termal. Eu tenho recebido bastante perguntas a respeito da água termal e dos seus benefícios. A água termal, ela é um produto natural, as verdadeiras, as originais. Ela vem de rochas vulcânicas, ela vem da natureza. Ao passar por essas rochas, ela absorve os nutrientes, os minerais dessas rochas e fica contido na água. Então, quando você aplica água termal na sua pele, ela vai absorver, hidratar e vai entrar esses minerais que vão promover alguns benefícios para a sua pele, tá bom? Essa daqui é a água termal da Liote. A Liote, ela é extraída de um poço artesiano profundo, na Serra do Mar em São Paulo, próximo ali à região de Peruíbe, fica entre Peruíbe e Tariri. E o principal benefício dela para a pele é controlar a oleosidade, diminuir as acnes, deixar um viço natural para a pele muito bacana e principalmente reduzir os poros, tá bom? Por que ela consegue fazer isso? Ela consegue fazer isso porque ela tem dois minerais extremamente raros que você encontra em uma água termal. Entre eles é o zinco e o manganês. O manganês é antioxidante e o zinco é super antioxidante. O zinco é tão raro que ele só é encontrado em uma outra água termal no mundo, que é a Avene francesa. A Avene possui 0,02 miligramas de zinco por litro. A Liote possui 0,935 miligramas de zinco por litro. Assim, um potencial muito maior. Sendo ela super antioxidante, o que ela faz? Ela hidrata bastante a tua pele. Vou aplicar um pouquinho aqui. Ela hidrata bastante a tua pele. Ela absorve rápido esses nutrientes. Ela estimula a produção de colágeno e de elastina. E ela controla a produção de óleo das glândulas sebáceas. Então impede que a sua pele fique demasiadamente oleosa. O que evita a produção também de acne. Ela ajuda também a secar as acne já existentes. E a deixar o rosto mais claro. Porque o zinco, além de ele ser super antioxidante, ele é um clareador natural da pele. Então ela tem diversos benefícios. E onde você pode usar essa água termal? Você pode usar ela em algumas situações. Antes de sair de casa, você pode aplicar. Se você se maquia, você pode usar antes da maquiagem. Esperar ela secar. Porque ela vai reduzir os poros e tirar a oleosidade. Então a sua maquiagem vai durar mais. Você pode aplicar ela após a maquiagem. Para fixar. E durante o dia, você pode continuar aplicando ela no rosto. Para manter o rosto hidratado. E ele ainda vai prolongar a vida útil da tua maquiagem. Tá certo? Tem muita gente que gosta de utilizar água termal. Também depois do banho. Antes de ir dormir, aplica água termal. Que ela vai controlar a oleosidade também durante o teu sono. Você vai acordar com a pele muito melhor. Tá certo? Ela pode ser usada também nos cabelos. Eu não tenho muito. Para ser sincero, não dá para usar. Mas a mulherada que gosta, usa bastante no cabelo. Porque além de controlar a oleosidade do cabelo também. Ela hidrata os fios de cabelo. E controla o pH do couro cabeludo. Então, o cabelo fica maravilhoso. Tá certo? Esses são alguns dos benefícios de uma água termal. Então, você tem as águas termais francesas. E você tem a liote brasileira. E com bastante benefício também. Vale a pena. Tá certo? Obrigado pela sua atenção. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. 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 Boa noite.